Pra chegar aqui a fazenda Sobradinho, no distrito de Cruzeiro dos Peixotos, precisei da ajuda da dona Elza pra chegar até a casa da filha dela, Diná. Diná tá com um problema muito sério e há 14 anos que ela descobriu que tinha esse problema. Qual que é o problema mesmo, Diná? Veio essa fena. O sangue não circula direito e então ficou assim. Ela encheu, ficou parecendo um ovo de cascamore, até na volta do joelho. Com o tempo ela foi descendo, tá até no pé. E agora tá assim, eu tô procurando tratamento, tá difícil. Vai indo que eu não tô nem aguentando mais. De madrugada tá frio ou não, minha perna tá ardenta, queimando. E eu tô precisando de ajuda, tô pedindo ajuda agora porque não aguento mais mesmo. O problema começou na sua primeira gravidez? Não, na segunda, na gravidez da minha filha. Começou, eu tava gestando ela, né, tava de gestação. E com o passar do tempo eu não pude operar. Depois eu vi a separação, fiquei sozinha, não dei conta. Fiquei cuidando dos filhos sozinha. Aí ficou mais difícil ainda. E depois foi tá trabalhando, trabalhando, trabalhando. E as coisas foram enrolando, foram enrolando. E hoje eu vou indo no médico. Um joga pro outro e o outro vai jogando pro outro. E ali eu já perdi a paciência. Agora eu tô pedindo, pelo amor de Deus, tô pedindo ajuda pra quem tiver, der conta de... Só olhar o problema, né, ver o que que é e se puder me ajudar. Porque eu gostaria de trabalhar pra ajudar meu esposo, ajudar a criar meus filhos. Hoje você nem trabalha? Não. Tá com a saúde comprometida, debilitada e é só desespero? É dependendo da família? Só, tem uma dor de cabeça muito braba na nuca, tô procurando uma consulta também com o nelologista. E não sei mais o que eu faço. O dia que eu tô boa mesmo, eu tô andando pra lá e pra cá, quando me vê o quietinho no meu canto, é porque eu tô sentindo muita dor, aí todo mundo já entra no desespero. Meus filhos entram, a minha filha, meu marido, todo mundo. Você falava, Diná, que o problema começa aqui na perna, aqui embaixo. Começa na perna, vai até no pé, às vezes ela chegou no pé. E aí esquenta? Esquenta. Ela esquenta e vai subindo e vai subindo, aí ó, pra vocês verem como que é. Pra cima aí, claro, é pior. Vai é pior, aí vai ver, tá da grossura de um dedo e chega da bolha. Dá um caroço tipo um ovinho de cascamola. A Diná mora na zona rural, tem a família que mora no bairro Tocantins, ela tem 33 anos de idade e pela informação que a gente tem, o desespero é muito grande de saúde. O cartão SUS único tá aqui, UFU Prefeitura de Uberlândia. Agora o atendimento, bom, isso eu deixo com a Secretaria de Saúde pra responder.